Música Porque o Brasil é mais time aí para o Brasil Agora vem cruzamento No capricho, olha o gol Feliz aos italianos Vai que é seu Bebeto Vai que é seu Bebeto Vamos ficar aqui Ajeitou bonito para o Romário Ele e Bebeto arriscou, bateu Itália, habilidoso, perna esquerda Mateu, tá falha agora Olha o lançamento do time italiano Azinho, Mauricinho vai, arriscou de longe Faliu, que falhou Tira o cruzamento, Itália vai chegando baixo Bateu, milhões de brasileiros brigados conosco Torceiro pelo Brasil, perigosa Saiu tocando pro Meldi, não podia Abaixo, bateu Tá, Capu Vamos, Capu Insiste, Capu Vamos, Romário Daí, pra Capu O Romário tá no meio Cruzou, olha o gol O baixo pra baixo Olha a tabela Baixo partiu, tá falha Ele não quer se complicar Vamos vendo 16 ergue o braço Finar, Varese, pé direito, bateu O Santos Partiu, bateu Partiu, Taparelo É gol da Itália Partiu, Romário Pé direito, bateu Vai, Varese Pete no cantinho Suba, Taparelo Bateu Na pé da esquerda Partiu, branco, bateu É gol Dois Partiu, Massaro Pé direito, bateu Tá Partiu, Dunga Pé direito, bateu É Taparelo Partiu, bateu Acabou Acabou O Brasil 24 O Brasil quer lidar com você É pra campeã